CIDES, a promoção pague em dia é o ano inteiro. Você não vai querer perder a super premiação. São 30 mil reais em dinheiro. 30 mil reais em dinheiro. Os assinantes vão concorrer a três prêmios de 10 mil reais. E pra participar, é só pagar em dia, todos os meses de 2022. Não fique de fora dessa super promoção. Só a CIDES pra premiar seu assinante como ele merece. Promoção válida também para novos assinantes até junho de 2022. CIDES, TV e Internet. 30 anos. Um presente pro Sertão. Este programa é livre para todos os públicos. Jogo de Lero. Oferecimento. Café Ouro Branco. Tradição renovada. E Cerveja Tiger. Puro malte, pura garra. Muito boa noite. Estamos aqui em mais um Jogo de Lero nesta segunda-feira. Hoje é dia 12 de setembro, né, MC? 12 de setembro, né? Estamos aí em mais um Jogo de Lero, aquela resenha que você já está acostumado, né? Correios 9, 19 horas e 4 minutos. Agradecer desde já a audiência do pessoal de Acari, de Currais e também de todo o Brasil e do mundo, através do Facebook, né? Da fanpage da CIDES TV e Internet. Está aí o meu Instagram. Segue lá, já fica à vontade, que é lindo, viu? Você me seguir. Boa noite, Matheus Menezes e boa noite, Márcio Costa. Muito boa noite, Matheus. Boa noite, meus amigos telespectadores, internautas que estão com a gente. Mais uma segunda-feira. Hoje, 12 de setembro. E a gente vai bater aquele papo, jogar aquele Lero e, desde já, já agradecendo a todos vocês que nos assistem, está certo? Através da CIDES e também através da Internet, por todo mundo que nos acompanha, está bom? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, porque está fantástica. Cada segunda-feira aumenta mais, né, Matheus? Graças a Deus. Quando a gente passa, sempre tem um carinho, uma pessoa que dá aquele abraço e que transmite. Diga meu nome lá, que é o Carlos, que está certo. E até nos perdoe, né, quem não consegue mandar alô, sempre eu vou lá no WhatsApp e digito, que é para poder ficar registrado. Mas antes de começarmos o bate-papo com essa figura espetacular que já está aqui no nosso estúdio, vamos falar de F-Story, né, você que veste a gente? F-Story, né, olha aqui, camisinhas especiais para o Carnachelita, está certo? Você que vai para o camarote, você que vai para a feijoada, você que vai se divertir no Carnachelita, que já é essa semana, sexta e sábado. Então, você passa na F-Story, está certo? Lá você vai encontrar bermudas, chinelos, tênis, está certo? Tudo, camisetas, bermudas de primeira qualidade, para você se vestir bem. Então, um bonézinho esperto. Então, o homem que quer se vestir bem, já sabe, passa na F-Story. Carnachelita chegando e a F-Story está aí com as portas abertas, com promoções fantásticas para lhe receber. Então, faça uma visita à F-Story, que fica bem pertinho aqui, ao lado da Praça da Rodoviária. Lá você vai encontrar, além dessas camisas que nós estamos vestindo, um verdadeiro show de moda. Lá você encontra exclusividade na TXC, como também na marca Acostamento. Pois é, passa na F-Story, aproveita, fica bem vestido, para curtir o Xelitão, que está chegando nesse final de semana aqui em Correio de Nós. Olha só, estou todo de black aí, com essa caveira bem invocada aqui, uau! Filadélfia, né? É isso mesmo. Está aí. Show de bola. A F-Story, a loja masculina e corregional para lhe vestir bem, tá? Aproveita as oportunidades. Mas vamos dar início, né, MC? Vamos dar início agora. Já anunciando qual é o zap, né? Quem quiser participar, né, Matheus? Isso, 998-21-2100. O WhatsApp está na tela, você pode já mandar um recado. Alguma lembrança que você tiver bem especial com essa figura, que nós vamos bater um papo aqui hoje. Pode ficar à vontade para nos passar. Vai ser muito bom e a gente vai ter o prazer em registrar aqui, claro, dando tempo, fazer o registro da sua participação, beleza? Mas vamos lá, dá início, né, MC? Vamos lá, dá início. E a nossa convidada de hoje, ela já vinha sendo agendada, mas aí nunca estava dando certo, porque apesar de ser daqui, que ela vai, acho que vai confirmar que é de Currais Novos, mas deu um tempo fora e depois, algum tempo também, já voltou. Ela, em um momento está em Currais, em um momento está em Natal, em outro momento está na Itália. Exatamente. A mulher é diferenciada. É internacional, ela é internacional e por isso agora ela vai contar um pouco da sua história. Quem conhece, tá certo? Quem viveu momentos com ela, sabe. E quem não conhece, vai ter o prazer de conhecer agora essa figura maravilhosa. Ela já é empresária, tá certo? Já foi burgueira, tá certo? Já promoveu eventos e hoje vive dentro de eventos também. Então, é com muita satisfação que a gente apresenta agora no Jogo de Lero, nessa segunda-feira, dia 12 de setembro, a nossa querida Zenilda! Zenilda Pinheiro, um abraço, é um prazer ter ela aqui com a gente, tá certo? Obrigado por ter atendido o nosso convite e participar do programa Jogo de Lero. Você que, além de ser ouvinte, também é uma teleespectadora. Mesmo longe, às vezes na capital do Estado, mas na Itália também. Mas você sempre participa dizendo que está ligada no nosso programa. E hoje, depois de várias tentativas, né? Não estava assim, a agenda de Zenilda não estava batendo com a nossa agenda, mas de qualquer maneira hoje deu certo. E é um prazer ter ela aqui com a gente. Boa noite, né? Todo mundo, igualmente, para mim, é um prazer imenso. Inclusive, minha gente, eu vou dizer um negócio a você, viu? Pela rua que eu passei hoje, meu amigo, todo mundo ligado no... Jogo de Lero é um programa espetacular. Se eu soubesse, eu já tinha desmarcado o meu espetáculo. E já teria vindo antes, né? Pois é, boa noite. Mas a hora foi essa, né? A hora foi essa, a hora foi essa. Tudo tem seu momento. É verdade. É isso aí. Zenilda, a gente começa aqui perguntando se você é Corraio Novo, é essa natural de Corraio Novo mesmo? Meu Jesus, eu sou daqui. Amo essa terra mais do que tudo na minha vida. Posso ter morado fora, onde quer que esteja, mas aqui são as minhas raízes. Sou filha da terra, filha de Dona Sílvia do hotel. Dona Sílvia do hotel. Olha o respeito, olha a responsabilidade. Exatamente, era Dona Sílvia do hotel, era Dona Sílvia com o seu pai é... Arnaldo, seu Arnaldo. Outra figuraça da cidade. Exatamente, seu Arnaldo. E seu Arnaldo e Dona Sílvia tiveram quantos filhos? Meu amigo foi menino demais. Seu Arnaldo não é uma brigadeira, não. Era não. E Dona Sílvia aguentava o movimento. Aguentava, porque mamãe, ela ficou viúva, né? Teve quatro filhos, ficou viúva e casou com o meu pai. Da primeira família foi quem? Só para a gente registrar, porque aí vai começando a lembrar. A Zenilda é irmã de tal e começa a história, né? Exatamente. Da primeira família? Da primeira família. Tem Edilson. Edilson. Que é o Mago Edilson, todo mundo conhece. Apesar que está sumido, mas a jovem guarda de 1960. Conhece, quem está nos assistindo agora sabe quem é. Sabe, sabe quem é demais. Edilson. Tem o Ilma, que mora em Brasília, foi embora muito cedo. E tem Paulada, que já faleceu, que era outra figura marcante na cidade. Marcante na cidade. Eu acho que quem está nos assistindo, que é das antigas, sabe quem é Paulada, que pintava, que Paulada... Tem Dona Sílvia, né? Exatamente. E Deusimar, que mora aqui em Brasnovas, que todo mundo conhece. Então, da primeira família, da primeira... vieram esses quatro. Vieram esses quatro. E depois, aí veio o casamento com o seu pai e com o seu Arnaldo. Com a mamãe. Dona Sílvia, com o seu Arnaldo. É. É. Então, aí veio Arnaldo... Malefe, que é a figura do Rai Novesse, né? Isso, isso, Malefe. Malefe, maravilhoso. Então, Malefe já é da família do seu Arnaldo. Já é da família do seu Arnaldo. Já é da família do seu Arnaldo. É o mais velho de todos. Muito bem. É Malefe. Aí vem Arnaldo, que é Arnaldo filho, que é médico, que também todo mundo sabe, mais ou menos, as pessoas mais ligadas, né? Abelha, que já faleceu. Isso. Que era outra figura, né? Isso. Com certeza. Todo mundo bem marcante. Zélia, Ventura, Zaira, que é médica também. Isso. E eu sou o fim de ramo, que sou a legalzinha de todas. Então, o Zenido é a fim de ramo. É a caçulinha. Sou a caçulinha. Muito bem. Aí você já viu, caçula, ele pega tudo de todo mundo, né? A gente escolhe, né? O que for melhor, entendeu? Exatamente. E tal, todos são quantos, Zenido? Dez. 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 Aí faleceram dois, né? São cinco homens e cinco mulheres. E aí, eles todos estão morando aqui no Rio Grande do Norte? Não, só mora Deusimar, Kiko Raios Novos. Certo. É, Malefe, aqui com Deusimar. Isso. E Natal, mora Arnaldinho, eu, Zélia e Edilson. Certo. E fora, mora o Ilma e Brasília. E Zaira? E Zaira mora em Minas. Mora em Minas. E dois faleceram. Certo. Dois faleceram. Que foi paulada e foi abelha. E abelha. Sim, paulada e abelha faleceram. Sim. Zenilda, e como foi a infância de Zenilda? Como foi a infância de Zenilda? Zenilda, o Hotel Dona Silvia, vocês sabem muito bem, que era aonde hoje é a farmácia Pagmenos. Isso. A farmácia Pagmenos, ali foi por muitos anos o Hotel, o Raios Novos Hotel. Exatamente. O Raios Novos Hotel, que era o Hotel Dona Silvia. Exatamente. E você criou-se por ali, né? Criou ali tal como foi a sua infância. Nasci e me criei exatamente ali. Tanto eu quanto o Zaira. Nós já nascemos, nós duas, porque primeiro a mamãe tinha um hotelzinho ali na... Aonde era o hotel? Mais uma pessoa. Ali onde é a Raios 95, se eu não me engano, por ali. E era? É, era. A mamãe... Todos os filhos nasceram ali. Eu e o Zaira, a gente já nasceu lá no hotel. Porque ela já comprou aquele... Aquela... Já era maior. Já era maior. Que lá era um negócio... Quer dizer, eu nem sei, que eu não conheci, né? Mas pelo que a gente sabe. Então, o que é que acontece? Eu nasci e me criei ali, no centro da cidade. Todas as... Corri de calcinha demais ali na... Isso. A Coronel Zé Bezerra, todo mundo conhecia a gente, porque na realidade, aquilo ali, vai bem salientar, que a Coronel Zé Bezerra, naquela época, as famílias Salustino e Galvão, comandavam currais novos. O resto era tudo pobre. Então, a gente era os povos no meio do rico. Certo. Né, Aline? Certo. Entendeu? Então, a gente vai vendo as coisas. Mamãe com muito sacrifício, porque não foi fácil para criar dez filhos. É, dez filhos. Então, ajudando os outros. Mamãe criava uns seis velhos. E era? Era ainda ali no hotel. Lá no hotel? Lá no hotel. Hospedando lá no hotel. Ela dava comida, chegava de manhã cedo, ela ocupava, ficava tudo lá atrás. Gente parentesco, distante, gente até conhecida aqui de currais novos, porque a família não dava muito apoio, ela dava de comer, passava o dia todinho, ia para casa só dormir. E era, né? Ela ajudava a muita gente. Todo mundo sabe, né? Que o legado dela foi esse. Levou muita gente de pau de arada para... As pessoas iam, né? Era porque naquela época. E eu nasci e me criei assim. Eu com oito anos de idade, eu já dirigia. E era, Janil? Com oito anos de idade? Eu estacionava os ônibus da empresa Aparecida. Sim, porque a empresa Aparecida passava lá. Passava lá. Quando eu ia para Natal... Querida de rolar. Eu ia para Natal, aí papai trabalhava na empresa Aparecida. Papai, mamãe vendia passagem, que não existia rodoviária. Era, exatamente. Ali no meio, ali de frente a Primor, ali tinha um guichezinho. Era, exato. Era uma latadazinha tal, que era ali a rodoviária. Era o terminalzinho. Era um dos pontos que paravam para o povo. Pronto. Porque o ônibus antes parava lá no hotel de mamãe. Depois, fizeram aquilo ali, aí parava lá. Aí, como eu era pequenininha, né? Aí, assim, a gente não tinha muito recurso. Aí, eu pedia dinheiro aos motoristas, dos ônibus, para eu alugar bicicleta. Para eu ir disputar com os meninos, né? Isso. Eu saia ali, assim, não. E era, alugar bicicleta. Alugar bicicleta. A quem? Lembra de quem era? Era lá na praça. Era na praça. Tinha um bocado de bicicleta. Vem as bicicletas, a gente achava para nada. E a gente achava bom, né? Pois é. Era diversão. Era muito bacana. Você era Bastião. Você é Bastião, eu acho que é alugar. Eu acho que era Sebastião, porque eu não estou lembrada mais. É, mas era Sebastião. Aí, eu passei da bicicleta a prestar atenção na marcha, na direção dos ônibus. Porque eu não pedia, eu pedia os motoristas, o dinheiro. Eu me lembro que tinha um motorista chamado G.C. Eu dizia, G.C. não desce, hein? Pra que, assim? Eu disse, para eu alugar bicicleta, para eu dar uma volta aqui na rua, ele me dava, assim. Isso. E eu comecei a olhar para o carro, comecei a me interessar. G.C. começa as marchas, com oito anos. Não sei o que. Quer dizer, Nilda? Eu disse, sim. Aí, um dia, ele desceu, deixou a chave. Aí, eu buf, dei um pinote no outro. A primeira vez. Mulher, você é doida. Eu tenho que falar, né? Aquelas direções duras que só amolecem. Sim, vale. Uma marcha. Um, 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 você tem que fazer treinagem, era bom demais, era muito bacana. E estudou aonde, Zé Nilda? Estudei no Jesus Menino, graças a Deus, com muito sacrifício. Tenho muitas lembranças boas. Eu sempre digo, até digo, que tudo que eu sei, eu aprendi. Tenho minha base do Jesus Menino. Jesus Menino. Porque, por incrível que pareça, mesmo eu gostando disso tudo, mas... As freiras lhe seguravam, dava, porque você teria que ser uma menina danada, para estar dirigindo com oito anos de idade, mas as freiras seguravam, dava para segurar ou não? Ela, porque eu era muito sincero. Eu digo, é eu. Perdi, eu perdi as forças. Não, aí, eu perdi, aí, passa, aí me botava lá dentro de uma sala dela, que ninguém nunca foi, só eu. Aí, fica aí, aí eu ficava lá, cidadinha, esperando. Ela deixava umas meia hora, um dia o relógio estava quebrado, eu subi na cadeira, sujei o negócio, rodei, 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 rodei o relógio. Tá, dá as meia hora, quando ela chegou, é, já tá, já, 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 já. Eu, quase uma hora... Você fez o que? Eu digo, rodei esse relógio aí, o tempo todo, ela dizia, linda, você não tem jeito. Mas não era melhor dizer a verdade? Ela gostava de mim, porque eu dizia a verdade. Ali no Jesus Menino, a gente inventava uns teatros. E era? É. Quem era, quem era uma, as suas principais amigas, assim, na infância? Rapaz, as minhas... Lá do Jesus Menino. As minhas melhores amigas, que eram inseparáveis, eram eu, Diana e Titinha, Edma de Antônio de Deus. Isso. É, só que aí, foi por muito... é tanto que a gente chamava o Trio do Amor, Papel, Pinico e Cocô. Era o Trio do Amor, Papel, Pinico e Cocô. É o Trio do Amor, Papel, Pinico e Cocô. Menina, a gente tem uma freira chamada Irmã Mônica. Irmã Mônica. Irmã Rogério não pegava nem a letrinha pra ele. Não, não pegava não, porque Irmã Mônica era donada também. Deus o tenha, que Deus o tenha. Não, aí mandou a gente fazer um trabalho, eu, Diana e Titinha. Foi minha pessoa de português. É, foi de português. Aí mandou a gente fazer um trabalho, aí nesse trabalho a gente colocou... Não cague fumando que a bosta sai tragando. Desculpa aí o palavreado, mas eu não, né? Não cague cantando que a bosta sai dançando. Menina, a gente levou zero. E foi? E foi? Não, mas eu não fiz, não. Eu fui pro Jesus Menino no quarto ano. Ah, você já chegou no quarto ano. Capitão Mogalvão, viz Maria. Capitão Mogalvão eu estudei com Dona Terezinha. Já vim e tá rimbada. Olha, foi? Ah, então você começou a estudar com Dona lá no Capitão Mogalvão. No Capitão Mogalvão. Aí até o terceiro ano, primário. Aí no quarto ano você transfiriu pra lá. Porque quando eu cheguei eu já entrei no primeiro ano. Eu fiquei em Natal com minha irmã, que mamãe me mandou, né, um ano. Aí eu aprendi a ler com quatro anos. Aí quando me botaram com sete, no primeiro ano eu já sabia ler. Aí eu não tinha o que fazer. Pedi o dinheiro do motorista, alugava a bicicleta e passava lá no Capitão Mogalvão. Dona Terezinha, uuuh. Você chegou a ser suspensa alguma vez? Muitas. Muitas vezes, né? Mas não foi expulsa não. Não, não. Não, expulsa não. Expulsa não porque eu assumi. Aí dizia assim, ficava com pena. Porque pra mostrar os outros, né? Como era que não ia punir? Me diga como era que não ia punir. Aí perdia a moral. Mas dizia assim, vai ficar em casa dois dias. Tá suspensa. Vai ficar em casa dois dias. Lívia, tá certo. Aí eu ia pra casa. Chegava em casa, mamãezinha, o que foi? Eu digo, mamãe, o que foi? Eu digo, mamãe, eu fiz isso. Ela, fez o que, meu filho? Eu fiz isso. Ela disse, e aí? Eu digo, e aí eu só vou pra escola depois da manhã. Tome perto. O papo tá muito bom, mas a gente tem que fato lá. Vamos ao intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Zenido Pinheiro aqui. Já tem algumas participações. Você que não participou ainda, tá aí nosso WhatsApp, 998-21-2100. E você vai poder mandar a sua mensagem relembrando de grandes momentos com a nossa querida Zenido, tá? Voltamos em instantes. Tchau, 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 tchau. Falar em visão é pensar na ótica gracinha, que ao longo desses 25 anos tem demonstrado compromisso em cuidar de você, cliente. Com base em toda a nossa experiência, buscamos ir além de um atendimento, mas de proporcionar confiança e credibilidade. Ótica gracinha, muito além dos olhos. Edu Bombões Festas, 30 anos de história, pensando em você, tudo para a sua festa. Vem pra Edu Bombões, sua vida mais doce, mais feliz. Edu Bombões Festas, variedade e atendimento especial pra você. Vem fazer a sua festa. Vem pra Edu Bombões, economize pra valer. Edu Bombões Festas, 30 anos com você, em Currais Novos e Lagoa Nova. Vem pra Edu Bombões, sua vida mais doce, mais feliz. Vem pra Edu Bombões, pesados diferentes. Amazém Rodrigues. Com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região. Torneiras, pias e cubas em inox, louças sanitárias, portas laminadas e luminárias. Variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral. Placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis. Armazém Rodrigues. Venha comprar barato aqui em Corrais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária 140. Vou te contar como é feito o café ouro branco. O grão vem de Minas, também do Espírito Santo. Mas não importa o canto, é o mais puro que há. A torra é feita no forno à lenha, para manter a tradição. Assim como as coisas do nosso sertão, deixando nosso aroma no ar. Para ajudar a acordar depois do almoço com os amigos, esse café aqui é o preferido. Para as forças renovadas, café ouro branco, tradição renovada. Ficou sem comunicação porque descarregou a bateria do celular? Não conseguiu responder mensagens porque o pacote de dados acabou? Relaxa, agora você tem os Totens Santa Carga. Publicidade, notícias, Wi-Fi gratuito e carregador de celular. Tenha uma publicidade moderna e responsável. Não surgem as ruas com panfletos. Anuncie nos Totens Santa Carga. Atenja mais de 3 mil pessoas por dia e tenha o seu VT vinculado mais de 2 mil vezes por mês, em cada tela do Totens. A solução é Santa Carga. Restaurante Boi na Brasa. O lugar certo para você e sua família degustarem o que há de melhor. Com higiene, qualidade e um atendimento todo especial. No restaurante Boi na Brasa, você encontra um serviço de self-service com uma variedade de pratos regionais e o melhor churrasco da cidade. Você também pode fazer seu pedido pelo delivery 3412-2441 ou pelo WhatsApp 999-58-9752. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo. Número 6, em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo, sempre perto de você. A beleza da sua construção está nos detalhes. E a Marmoraria Currais Novos é especialista no assunto. Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras. Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade. Marmoraria Currais Novos. Preços imbatíveis. Orçamento sem compromisso. Fica na BR-427, fone 99601-7720 e 98834-7015. A F-Story, a loja que veste o homem moderno e tudo em moda masculina e acessórios. Além de perfumaria, vapor e juices. Revendedor exclusivo da Acostamento em Currais Novos. Trabalhamos com horário especial para melhor lhe atender. Disponibilizamos de atendimento também à noite, feriados e finais de semana. A F-Story, Avenida 19 de Março 348, ao lado da Praça da Rodoviária. Siga nosso Instagram, arroba a F-Story CN e confira nossas novidades. Falar em visão é pensar na ótica gracinha, que ao longo desses 25 anos tem demonstrado compromisso em cuidar de você, cliente. Com base em toda a nossa experiência, buscamos ir além de um atendimento, mas de proporcionar confiança e credibilidade. Ótica Gracinha, muito além dos olhos. F-Story, Avenida 19 de Março 348, ao lado da Praça da Rodoviária. Semana do Cliente e também do Carnaxelita. Confere comigo as promoções incríveis para essa semana, gente. Por para sobremesa, frutas vermelhas ou maracujá 100 gramas, 8,49. Olha só, gente, garfo para sobremesa requinte com 25 unidades, 4,49. Caixa para lembrancinha lisa, poar cores, com 10 unidades, 5,99. Temos também a nossa bandeja com 3 divisórias, bandeja em alumínio, com 10 unidades, 11,49. Amendoim japonês, 500 gramas, 9,90. Gente, vem fazer suas compras e concorrer ao nosso sorteio que está rolando aqui nele do Bombões Festas, levando você para o corredor da folia com o bloco chameguinho, isso mesmo. A cada 20 reais em compras, você já concorre a dois abadais, isso mesmo. Você, a criança e o acompanhante, vem para a Edu Bombões Festas, há 30 anos, fazendo o seu ouvido muito mais doce e muito mais feliz. Pois é, valeu aí, turma Edu Bombões Festas. Um abraço, André, toda a turma aí, o Eduardo, o Ivonete, toda a família. Edu Bombões, nessa parceria sempre forte aqui, você quer preparar o seu camarote, o canachelita, deixar bem ornamentado, né? Tudo bem. Está precisando de copo, descartável, precisando de garfo, faca, aquelas bichinhas, tudo ir. Pássaro Edu Bombões Festas na rua, Dona Germana, que você vai poder aproveitar e deixar tudo prontinho, top das galáxias, do seu camarote lá no canachelita, tá bom? Valeu, turma Edu Bombões. Vou fazer alguns registros aqui, né? As pessoas que estão participando conosco, mas antes eu quero chamar um vídeo bem especial em você. Essa semana passada eu estive no supermercado e aí de repente eu ia passando e a telespectadora chegou e disse menina, não perca uma segunda-feira, é boa demais assistir você e seu pai, a risada do seu pai é maravilhosa, as suas imitações é uma resenha. E aí eu disse, vamos gravar um vídeo. Ela disse, bora. Olha só que coisa maravilhosa que a gente teve a oportunidade de registrar. Eu vim aqui no supermercado fazer umas compras e olha que coisa linda que eu achei aqui, ó. Dona Levinha, dela é espectadora do programa, adora o jogo de léu, né Dona Levinha? Adoro demais o jogo de léu. Eu deixo tudo pra fazer, pra olhar esse jogo. Eu acho graça demais. Só vou descer toda a linha aqui. Bixe, nossa senhora, que coisa boa. Obrigado pelo carinho, viu? Toda segunda estamos lá, juntinhas. Se Deus quiser. Eu vou assistir aí que eu vou achar graça. Um beijo pra senhora, viu? Obrigado pelo carinho e audiência de sempre aqui com o nosso programa. É bom demais a gente sentir esse carinho, esse calor humano. As pessoas, só assim a gente sabe o tamanho da nossa audiência, né você? Um abraço também pra Dona Paula. Dona Paula, minha filha, todo dia tá lá na academia. Eu tô quase saindo, ela vem chegando. É aquela alegria em pessoa. Um beijo pra senhora também, Dona Paula. Muito bem, mantenha o foco aí. E determinação sempre em busca da saúde. Vamos lá fazer alguns registros aqui, né? Olá, Márcio Costa, Matheus. Grande abraço. Eu e minha esposa Nilma já estamos ligados. Romualdo Neto, MC. Grande Romualdo. Romualdo. Coronel Caru. Isso. Tá ligado também com a gente. Obrigado. Boa noite, Márcio e Matheus. Já estamos ligados no Jogo de Lero com a amiga Zenilda. Deixa eu ver quem é aqui. É a Rejane Maria. Rejane tá participando conosco. Rejane, inclusive, eu quero fazer um registro. Que Dona Terezinha, que é a mãe de Rejane, tá certo? Sim. Tecinho, Rejane, não perdem um programa nosso. Dona Terezinha não perde um na segunda-feira. Ela me encontrou hoje lá no CCT e disse, Márcio, mamãe não perde um programa toda na segunda-feira e acha bom demais o programa. Então, já tinha colocado aqui para mandar um abraço, registrar. Valeu, Rejane. Aquele abraço. Dona Terezinha, também obrigado pela audiência, viu? Beleza boa. Obrigado pelo carinho de vocês. Dona Terezinha é mãe do saudoso Peteka, né? Certo. É certo? Peteka é um abraço. E a Rejane estudou comigo, né? Rejane estudou com você, foi? Rejane estudou comigo. Então, Rejane sabe das suas travessuras, né? Rejane sabe. Rejane é um perigo. Manda um beijo bem grande para essa pessoa maravilhosa que é Dona Zenilda, um ser humano incrível, mulher guerreira e forte, onde serve de inspiração para muitas pessoas. Ui, ui, ui. Saiu nada, tá, mandando abraço. Eita, Dona Terezinha. Essa magia é... Primeira. Oi, boa noite. O programa tá bem engraçado. Lúcia da Rua do Bismuto, número 20. Já estudei com o Zenilda da turma do Capitão Borgalvão. Olha aí, tá vendo aí? Vai aparecendo. Aqui, calma. Olha a Lúcia aqui, o Zenilda. Olha a Lúcia. Lúcia, sim. Aí. Sim, olha aí, Lúcia. Um abraço, Lúcia. Aí, vai aparecendo a turma aí de Zenilda. Deixa eu ver aqui que tem mais, viu você? Eita, aqui tem um textão, viu? Viz, Maré. Deixa eu ver. É pronto, agora vai. Boa noite, Matheus e Márcio. Estou ligado no programa. Assisto todas as segundas. Estou mandando um forte abraço pra minha amiga Zenilda. Pergunte a ela se ela lembra de quando eu trabalhei na empresa Nossa Senhora Aparecida. E foi sua mãe, seu pai, que me colocou na empresa pra vender passagem. E depois foi meus padrinhos de casamento. Hoje devo muito a eles. Não precisa nem dizer o nome. Sinto muita saudade de todos. Forte abraço ao seu amigo. Eduardo. Eduardo do táxi. Do táxi. Esse é o Eduardo da Transbrasil. Sim, sim, sim. Eduardo que também, em breve, vai estar aqui com a gente, viu? Tem uma história boa. Eduardo é uma figura. Eduardo é uma pessoa... O seu declaramento, a declaração aqui. É, não, ele... Gratidão, né? Sim, sim, sim. O primeiro taxista, se não for a memória, que fez essa linha pra Natal foi Eduardo. Depois ele vai contar essa história pra gente, tá certo? No jogo de Leroy. Eduardo era como mãe, era como mãe pra ele. Mamãe era como mãe pra muita gente. Muito bem. Muito bacana, né? Muito bacana isso. Alô pra Dona Socorro, a vó de Pedrinho. Pegação, sempre assistindo, acompanhando aqui o nosso programa. Dona Socorro, um cheiro pra senhora. Estamos aqui na audiência, parabenizando essa grande mulher de fibra. E à frente do seu tempo, Zenilda. Mara, Júnior, Malef e Roque Faria. Tudo ligado, todo mundo ligado. Tudo ligado, Zenilda. Eu sim. Boa noite, o programa, ligado no programa. Manda um abraço pra Zenilda, ela é uma guerreira. Dona Sueli, tá nos acompanhando também. Sim, também outra. Mãe da Mara. Hoje, Betinha, é mesmo, Betinha, você participou aqui. E é importante registrar. Betinha, obrigado pela audiência sempre, né, Betinha? Nossa querida Betinha. Com certeza. E hoje, tá completando cinco anos do falecimento do Bobosterley, né? Há cinco anos atrás, infelizmente, nos deixou. E realmente, muitas saudades, muitas saudades desse cara que foi fantástico e bem à frente do seu tempo, mas deixou um legado e um ensinamento aí gigantesco pra todos nós. Que Deus possa estar lá abraçando o seu Ciderley e dando tudo certo lá por cima. O que é que o Bacharrete tá na correria e na luta, como dizemos sempre. Valeu. Rapaz, a gente tá começando a destrinchar as coisas aqui, viu? E a mamãe está aqui agradecendo, mandando um abraço pra vocês e pra Zeneda, tá vendo? Aí dá certo. Mas vamos lá. Bom, é Dilson das Finanças, da Prefeitura. É Dilson, aquele abraço, meu amigo. Também nos assistindo. Um abraço a Dilson. Ozaneto de Elias, né? Ozaneto de Elias. Coronel Romualdo, como já tá aí. Prazeres, lá de Toninho da Como, me encontrou hoje na Feira Livre. Márcio, rapaz, eu assisto, tu tá assistindo, tá certo. Dona Prazeres, um abraço. Milton e Vitória da Feira Livre também, um abraço a vocês que estão nos acompanhando. E todos que estão nos assistindo, né? Mas vamos catucar, Lenilo, aqui, ver o que vai acontecer. Peraí, deixa eu mandar um abraço pra vocês. Mande, mande, mande. Eu prometi hoje que mandava. Uma pessoa que gosta muito, que é o Lucinaldo. Isso. Da Rede Ceredó. Lucinaldo. Eu disse que mandava um alô, eu mando, viu? É, tá vendo aí? Presta atenção. Lucinaldo é nosso telespectador de todas as segundas. Obrigado, Lucinaldo. Obrigado, Lucinaldo. Um abraço, meu amigo. Com certeza. Família Rede Ceredó. Lenilda, então você chegou no Jesus Menino e finalizou? Você terminou o seu segundo grau no Jesus Menino? É muita história. Eu não cheguei a terminar, não, porque meu segundo grau eu fiz no colégio comercial. Só que quando eu tava na oitava série, no Jesus Menino, eu tinha 14 anos, né? Isso. Aí fugiu pra casar. Fugiu pra casar, com 14 anos. Fugiu pra casar, com 14 anos de idade. Rapaz, isso não deu cadeia, né? É, quase deu. É, tem 14 anos. Tem uma história assim, até meio engraçada, de Pato Cortez, que enredou, aí eu fugindo, meu pai foi pro raio, mamãe tinha viajado e papai no raio. Quando eu tô lá numa bem boa, andando dentro do carro, viu? Para lá e para cá. Fugida, a fugida daquela época. Tava onde? Você fugiu pra onde? Eu fugi pra Lagoa Nova. Lagoa Nova. Pra ficar dentro do carro. Dentro de um carro doido? Quantos dias? Não, a gente foi num dia, quando eu ia subir na serra, Pato Cortez vinha. Passou, eu me abaixei, Pato Cortez foi lá em casa enredar, pai e rapapai. Daqui a pouco, aí no outro dia, a gente tava lá a noite todinha num relento, aí vamos pra São Vicente. Isso. Aí passando pro Correio Nova. Quando a gente tava saindo, que ligou o rádio, tava papai, minha filha, volta. Minha filha, pode vir pra casa, que eu digo, pelo amor de Deus, Pato Cortez, tinha enredado. Pelo amor de Deus. Aí eu tinha 14 anos, aí Pato Ozono esperou completar 15 pra casar, né? Era duas semanas depois. Aí só podia contar com 15 anos, casava já, era? Era, Pato Ozono disse, eu só casava com 15. Aí como faltava duas semanas. Faltava duas semanas, né? Três semanas por aí. Aí você foi pra casa ou não? Eu fiquei em casa e o boy ficou na casa dele, né? Isso. Então o que que aconteceu? No juiz só podia casar com 17. O juiz não casava, nem com separação, de jeito nenhum. Não casava. Aí Pato Ozono marcou o casamento, teve pena, a gente foi lá, né? Mamãe preocupada, muito preocupada, foi lá, que tal, Pato Ozono disse. E naquele tempo a menina fugia, era uma confusão muito melhor. Era uma confusão. Não foi que tava em Brasília. Quando a mamãe chegou, quase me tora no pau. Digo, vamos. Normal, né? Pra aprender. Vou mais apanho, me dar. Aí pronto, aí, no dia que eu casei, quando a gente vai passando na ponte, a ponte invadiu, encheu, transbordou nesse dia. E o hotel de mamãe caiu à frente. Ixi, mas pronto. No dia do casamento? Na hora do casamento. Era casando e quando eu... Irmã, filho da molecha do casamento. Xii, mas é que tava pesado, vamos ver, tava pesado. Grande, eu queria dar certo, nunca queria dar certo. Aí, pronto, aí fui pra Caicó. Eu voltei isso porque eu fui pra Caicó, porque a gente abriu loja em Caicó, porque eu conheço a minha energia, porque eu, eu não sei bem, mas é porque é muito contagiante, desde pequena que eu sou assim. Eu tenho 60 anos de idade hoje. Eita, muito bem. Vou pra uma academia. 60 anos. 60 anos. É enxuta, viu? Eu vou pra academia de manhã e à noite. Eu vou duas vezes no dia e trabalho o dia todo. E só durmo 5 horas por dia. Tá vendo, Júnior Farias? Aprenda com sua mãe. Viu? Cris vergonha nessa sua cara. E desse casamento, desse casamento nasceu... Quanto filho você tem, Daniela? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Silvia Quieta, que é a minha mais velha, que é do primeiro casamento, tem o Júnior, que todo mundo sabe, não é segredo do meu segundo casamento. Tem o Malu, que mora em Milão, que foi do meu terceiro casamento. E tem o Thaís, que é a minha mais nova, que mora em Milão também, do meu quarto casamento. Quarto casamento, é. Quarto casamento. Não era brincadeira, não. Ninguém brinca. Não, eu não tenho problema. Agora eu nunca recebi impressão de ninguém, não. Pois é, né, rapaz? Não, não. Quem foi atrás? Pra quê? Só mandar em mim pra perguntar, pra dar satisfação de troco? É. Não tem como, não tem como. Foi pro Colégio Comercial. Aí fui pra Caicó, estudei 6 meses, aí voltamos, aí fui pro Colégio Comercial. Colégio Comercial. Com o Salão, se lembra de Salão? Lembro demais, Salão foi meu professor, é. Bacana demais, eu me conto com ele até hoje. Com aquelas poesias dela, aquela, né? Até hoje eu me conto com ele, viu? Daquele mesmo jeito, doido, é. É, né? Senil, aí depois do Colégio Comercial, você foi fazer o quê? Isso você é casada. Eu casada. É. Passei 4 anos casada, eu acho. É. Aí, acabou esse casamento, fui-me embora. Mas esse casamento nasceu Silvia, não? Nasceu Silvia. Nasceu Silvia. Não foi do primeiro? Aí fui-me embora pra Natal, pra estudar, porque na época com o Rai Novos, eu me separei, eu tinha 19 anos, já tinha terminado o segundo grau, né? Aham. Já no... Tentou vestibular, senhora? Fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz vestibular pra educação física, os dois primeiros. Logo quando eu fui embora pra Natal. Porque antes de eu ir embora pra Natal, eu fui ao Rio de Janeiro, eu fiz um germes aqui, fui tirar uma licença e me destaquei. Praticou esporte? Pratiquei, eu jogava vôlei com a beira, jogava vôlei com a beira, aí montei, fui professora de três meses no Capitão Morgalvão, que eu acho que a única taça na vida que o Capitão Morgalvão ganhou foi no handebol, no Gernes, que eu fui. Aí consegui uma bolsa pela universidade, fui pro Rio de Janeiro, fiz um curso, passei três meses no Rio de Janeiro, voltei, abri uma academia, primeira academia ginástica de Currajnópolis foi a minha, que foi Silvia que entra. Aluguei aqui, foi, esse RTT todinho, antes eu me separar. Aluguei aqui de Doutor Mozar, na época tinha uma sauna aqui de lado, não sei se vocês lembram. Lembro. Não, não, não. Na lotérica ali. Ali. Na lotérica. Era do BNB ali. Era do BNB, depois pronto. Terminou aquilo ali sendo o meu, aluguei a Doutor Mozar, eu levava o pessoal, eu dava seis horas de aula por dia, corria de manhã e de noite, até a Sussuarana e voltava, eu iria para vizinha, além das seis horas, era. Aí ainda ia nadar, tudo, nesse tempo. Aí depois, com o tempo, aí botei Marise, Marise, Marise de Oliveira, que era minha amiga demais, aí passei a academia pra ela, botei ela, que eu não queria mais. Eu já estava saturado, porque o Reinaldo estava pequeno demais pra mim. E já fui pra Natal. E já fui pra Natal já pra fazer educação física, né? Mas no teste físico eu sempre passei em primeiro lugar, agora nas provas eu nunca conseguia entrar. É, porque eu não gostava muito. Aí eu fui fazer, aí depois eu fui, fiz o NP, fiz economia, abandonei no quarto ano, porque eu já sabia ganhar dinheiro, eu ganhava dinheiro com bugue, eu era bugueira. O seu primeiro emprego, qual foi o seu primeiro emprego mesmo? Meu primeiro emprego foi com o Chico Piúba, mas eu não tinha salário. Não tinha salário, certo. Mas eu trabalhei lá com eles, eu fazia caixão com quieta. A gente, quando eu cheguei, só existia uma serraria e uma loja. A gente conseguiu colocar uma rede de sete lojas. Eu, com 17 anos, grávida, de sete meses de Silvia, eu carregava o caminhão, ia pra Pombal, vinha fazendo, quem ia abastecer a barriga, a direção do caminhão era na minha barriga. Você dirigindo? Sim, com certeza. Achei, a barriga desse tamanho lá. Eu, de três horas da manhã que amarrava a carga, era eu, não deixava ninguém amarrado de jeitinho, não. Tá doido? Ah, rapaz, danada. Aqui, aí o remoto ficou pequeno. Aí depois foi separação. Aí foi pra Natal, e lá em Natal eu fui ser bugueira. E Natal, assim que eu cheguei, fui estudar. Aí trabalhei na Honda, com o Consórcio Nacional Honda. Isso. É, Lidézio, na época, era o dono, ele que me chamou, eu nem pensava, porque eu fazia muito pega de moto, de carro, essas coisas, né? É. Eu gostava lá em Natal, assim que eu cheguei. É, certo, certo. As galera, a gente pega logo uma turma, né? Isso, isso. Aí a gente pega uma turminha assim, aí pronto. Puxava. É. Aí ele me chamou pra mim, abriu uma loja no centro, de frente ao Rio Grande, do Consórcio Nacional Honda. Eu trabalhei ainda, eu acho que um ano, mais ou menos. Aí já deixei, aí já comecei a fazer, porque meu vizinho era Roberto Lira, que é o pioneiro, quem criou, tem até muitas reportagens com ele, ele era meu vizinho de frente, a gente era uma família. E eu tinha bugue, e teve um dia que ele não tinha como levar, aí me chamou, eu fui o quarto bugueiro ao todo, depois fiquei presidente da associação, depois fiz a associação de bugue de corrida. Tem até umas imagens aí, a gente não tem como passar a matéria completa, mas tem umas imagens de uma reportagem que foi feita com o Zenildo num campeonato, foi um campeonato de bugueiro. Que é porque eu fazia, eu fiz durante cinco anos. Isso foi lá em Geni Pabu? Essa daí, isso aí é Roberto Júnior, né, que era um piloto de ponta, que é filho de... Esse aí é o Roberto da Gata, é um senhor piloto, é muito conhecido, aí sou eu da entrevista. Olha a Nida, olha a Nida, é... E a imagem também é meu... É porque foi, faz muitos anos isso, eu acho que isso aí foi em 90. Aham, isso. Eu acho, e isso é, a imagem tá ruim. É. Isso foi em Geni Pabu? Isso, essa daí foi em Búzios, porque eu passei dois anos... Eita, não tinha nada lá em Búzios, tava só, olha só... E não, e não, e não. Só as dunas mesmo, viu? Eu comecei aí, olha aí, eu juntava sete mil pessoas sozinha, mano. Xê, mano. O povo ia, ficava em cima da duna, eu sozinha. É, show de bola, show de bola. Com estaca, carregando estaca na cabeça pra fazer um esporte que eu gostava e nunca tive, teve virada nessa corrida. Isso era, sim, era uma corrida mesmo, né? É uma corrida, tudo dentro das normas. Mas, com toda certeza. Bacana. Da FIA, tudo dentro das normas. Sim, então a estaca você botava pra... Pra delimitar o... O local da corrida, né? O percurso, sim. Massa. Eu já tinha até loja aí na época. Pronto, eu fui deixando de ser bugueira pra fazer as corridas de bugue. Entendeu? Muito bem. Mas era muito, muito, muito bacana. Aí eu não tinha apoio de ninguém, não tinha apoio de governo. Aí já tinha Jundia. Aí eu já tinha Jundia, Jundia, não dava um trabalho aí, porque eu tinha que levar. Jundia, 10 anos de idade aí. 10, 11 anos de idade. Aí tinha que levar. Os meninos ficavam todos lá esperando. Eu o dia todo feita uma louca, sozinha. Sozinha. Convidava as pessoas. Aí depois de bugueira, você foi fazer o quê? Aí, daí eu já montei a Casa da Ardózia. A loja de pedra, né? Minha paixão é muito grande por pedra. Inclusive, aqui eu tenho pedreiras. Eu tinha pedreiras aqui em São Vicente, Florânia. Tenho pedreira em Serra Negra. Conheço todo mundo de pedreira aí. Eu sou bem conhecida, porque ajudei a muita gente. Porque é muito precário. É um negócio muito precário. E eu amo trabalhar com pedra. Adoro. Inclusive, eu nunca deixo de ter. Eu tenho uma parceria com o Paulo Poli. A gente está definindo aí umas áreas. Mas é porque só um trabalhozinho não dá para mim. Tem que ser muito. Zenilda não consegue ficar no lugar. Tem jeito não. Tem jeito não. Vamos a mais um rápido intervalo comercial. E daqui a pouco a gente volta com muito mais, porque o papo está maravilhoso. Mandar um abraço para Ismael Medeiros. Está dizendo aqui que acha Zenilda uma mulher muito autêntica. Gosta demais de você. Está o Ismael Medeiros, apresentador aqui da casa. Ah, sim. Da Rádio Corranópolis. Valeu, Ismael. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais registros, com mais Zenilda, aqui no Jogo de Lera. Falar em visão é pensar na ótica gracinha, que ao longo desses 25 anos tem demonstrado compromisso em cuidar de você cliente. Com base em toda a nossa experiência, buscamos ir além de um atendimento, mas de proporcionar confiança e credibilidade. ótica gracinha, muito além dos olhos. Edu Bombões Festas, 30 anos de história, pensando em você, tudo para a sua festa. Vem pra Edu Bombões, sua vida mais doce e mais feliz. Edu Bombões Festas, variedade e atendimento especial pra você. Vem fazer a sua festa, vem pra Edu Bombões, economize pra valer. Edu Bombões Festas, 30 anos com você, em Burrais Novos e Lagoa Nova. Amazém Rodrigues, com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região, torneiras, pias e cubas em inox, louças sanitárias, portas laminadas e luminárias. Variedades também em tintas, texturas e materiais para macenaria em geral. Placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis. Armazém Rodrigues, venha comprar barato aqui. Em Burrais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária, 140. Vou te contar como é feito café ouro branco. O grão vem de Minas, também do Espírito Santo. Mas não importa o canto, é o mais puro que há. A torra é feita no forno à lenha, para manter a tradição. Assim como as coisas do nosso sertão, deixando nosso aroma no ar. Para ajudar a acordar depois do almoço com os amigos, esse café aqui é o preferido. Para as forças renovadas, café ouro branco. Tradição renovada. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Ficou sem comunicação porque descarregou a bateria do celular? Não conseguiu responder mensagens porque o pacote de dados acabou? Relaxa, agora você tem os Totem Santa Carga. Publicidade, notícias, Wi-Fi gratuito e carregador de celular. Tenha uma publicidade moderna e responsável. Não surgem as ruas com panfletos. Anuncie nos Totens Santa Carga. Atinja mais de 3 mil pessoas por dia e tem o seu VT vinculado mais de 2 mil vezes por mês, em cada tela do Totem. A solução é Santa Carga. Restaurante Boi na Brasa. O lugar certo para você e sua família degustarem o que há de melhor, com higiene, qualidade e um atendimento todo especial. No restaurante Boi na Brasa, você encontra um serviço de self-service com uma variedade de pratos regionais e o melhor churrasco da cidade. Você também pode fazer seu pedido pelo delivery 3412-2441 ou pelo WhatsApp 999-58-9752. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo, nº 6, em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo, sempre perto de você. A beleza da sua construção está nos detalhes. E a Marmoraria Currais Novos é especialista no assunto. Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras. Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade. Marmoraria Currais Novos, preços imbatíveis, orçamento sem compromisso. Fica na BR-427. Fone 99601-7720 e 98834-7015. A F-Story, a loja que veste o homem moderno e tudo em moda masculina e acessórios. Além de perfumaria, vapor e juices. Re-Vendedor exclusivo da Acostamento em Currais Novos. Trabalhamos com horário especial para melhor lhe atender. Disponibilizamos de atendimento também à noite, feriados e finais de semana. A F-Story, avenida 19 de março 348, ao lado da Praça da Rodoviária. Siga nosso Instagram, arroba a F-Story CN e confira nossas novidades. Falar em visão é pensar na ótica gracinha, que ao longo desses 25 anos tem demonstrado compromisso em cuidar de você, cliente. Com base em toda a nossa experiência, buscamos ir além de um atendimento, mas de proporcionar confiança e credibilidade. Ótica Gracinha, muito além dos olhos. Pausa agora para a gente falar dos produtos de Currais Novos, produtos da terra. Com a qualidade ouro branco. Temos aqui o filtro de papel ouro branco. Também temos o café ouro branco, que é o tradicional café ouro branco. Tem também o colorífico ouro mil. Café ouro branco em grãos. E o café potique também faz parte da família ouro branco. Esses produtos são fabricados em Currais Novos, tem selo de qualidade. Então, precisou de algum desses itens, você já sabe, nos mercadinhos, supermercados, mercearias, tanto em Currais Novos como a Cari. Você encontra isso bem pertinho de você. É nosso, é da terra e merece todo o nosso respeito. Agora, hora de tomar aquele café gostoso, café ouro branco, delicioso, com aroma sensacional e também com a gostosura e o sabor do café ouro branco. É uma resenha, né, Dino? Agora, tomar café da gente aí, só um macetão, vai ser. Café ouro branco, tradição renovada, parceria massa aí, que faz você tomar esse café assim diferenciado. Valeu, pessoal, um abraço. Boa noite, acompanhando o programa, um abraço para a Zenilda, ela é um exemplo de mulher forte e batalhadora. Parabéns pelo programa. Lika, Lidiane, Pontes, irmã de Mara, está aqui participando conosco. Deixa eu me ver aqui também. Um abração especial para essa grande amiga Zenilda, que é Neuta. Boa noite, Neuta. Neuta. Neuta, barfa, é, Neuta. Boa noite a todos. Chico Flo. Boa noite a todos, este programa está jóia. Zenilda é uma mulher guerreira, parabéns. Estava falando aqui também, é o nosso querido Agostinho. Agostinho da Telerno, da Telemata. Agostinho, Agostinho. Boa noite, Matheus. Deixa eu ver aqui quem foi que participou. Mas, Ana Luciene, a mãe de Juninho, lá da Gesso Júnior, e a esposa de Gesso das Bicicletas. Um abraço para a vossa senhoria. Obrigado pela audiência, viu? Aí, ó, o alô saiu hoje de novo. Nunca deixa de sair. Boa noite. Boa noite, o programa é muito legal. Que mulher divertida. Olha, Zenilda, isso é fã. Dona Lúcia está mandando um abraço aqui. Boa noite. Manda um grande abraço para a Zenilda. Lembro muito dela, da época que trabalhava na casa de Fábia. Deixa eu ver quem é aqui. Deixa aparecer a foto. E o nome? Linda. Maria Dias, está aqui participando conosco. Isso é a época que eu trabalhava com o Fábia. Lembra muito dela. Ah, sim. E aí, tá vendo? É, é, é. Fica aí, Maria. É, Maria Dias. É bom demais. Boa noite para o programa Show de Bola. São Antônio, filho do Espaço Terapêutico Larzanita, Toninho da Prefeitura. Grande abraço, meu amigo, pela audiência aqui em nosso programa. Paulo Son, um abraço também para você, meu amigo. Obrigado aí pela audiência do Jogo de Lero. Zenilda. Então, aí, dando continuidade aqui, você, depois de Bogueira, foi fazer o quê? Foi para a Pedra, para a Casa das Pedras. Foi para a Pedra, fui para a Pedra, abri a Casa da Ardózia, né? Isso. Que tem o nome. E você já tinha o terceiro filho ou não? Já tinha a Júnior, já tinha a Malu, já tinha a Silvia. Só não tinha a Derradeira. Só não tinha a Derradeira. Aí, pronto, depois, aí comecei com construção, e no fim a gente está aí para fazer o que vem. Tem, né? Trabalho não é problema. É, não. Desde que você... Eu creio assim, que quando você tem perseverança, quando você tem força de vontade, quando você pensa positivo e pensa para frente, né? Você consegue tudo na sua vida. Não tem problema. E como foi sua ida para a Itália? Pronto. Minha ida para a Itália, Itália para mim, eu digo a vocês, olha, minha terra é tão boa. Eu amo tanto minha terra, que eu... Você pode pagar o dinheiro do mundo todinho, perguntar se eu quero ficar lá. Me pagando tudo, eu quero aqui, minha terra é aqui. Eu fui... Foi uma experiência muito boa. Tenho duas filhas lá. Tenho minha casa lá. Minha casa está lá. Eu... Quando eu morava lá, que eu trabalhava lá, que nós montamos empresa de construção também. Fiz faxina também, que isso é natural para você se adaptar em qualquer país. Ninguém pensa que é fácil, que não é. Não. Mas, estamos aí para trabalhar, né? Exatamente. Fui discriminada. Eu levei minhas duas cachorras, as pessoas falavam com minhas cachorras, comigo mesmo não. Eu fazia, fale, meu Deus, como é que pode? Aí eu tinha a cachorrinha que dançava pocotó. Era que eu me ensinar, meus filhos ensinaram. Já começou a ganhar dinheiro com essa cachorra. Não, eu... Na minha casa tinha uma praça, né? Era pocotó? Era pocotó. Aí era jade, era jade, uma pudôzinha desse tamanzinho. Eu tinha duas cachorras. Aí eu parava, ia para a praça, né? Que lá tem uns cantos de fazer cocô, tudo. Aí o povo falava com as cachorras. Eu, peraí, jade, pocotó, pocotó. Aí jade se levantava, pocotó, pocotó, pocotó. Minha cunha, pocotó. Aí um veio, qualquer coisa, qualquer coisa, pode me dar em mola. Qualquer coisa, qualquer coisa, eu nem falava, viu? Qualquer coisa não, só se for muita coisa. Qualquer coisa, jade. O povo nem fala comigo. Quando eu acabava, me dá em mola. É, é lógico. E de Europa passou, e de Itália passou quantos anos? Passei 15 anos. 15 anos na Itália. 15 anos na Itália. Só que, assim, como eu nunca, esse meu jeito de ser, essa minha coisa como eu sou, então o que é que acontece? Eu não conseguia me adaptar completamente. Nem falar direito eu conseguia. Eu achava que tinha até algum problema de ouvido, que eu não estava escutando direito o que o povo estava dizendo. Aí, quase todo mês eu estava aqui. Eu passava um mês lá, aí passava 20 dias aqui, um mês aqui, dois meses lá. Então, a vez que eu mais vim foi, eu cheguei a vir nove vezes no ano. Porque eu nunca deixei meus negócios aqui. Então, é... Entendeu? Aí, isso dificultava... Então, só de aéreas aí, hein? Era uma fortuna, é? Até hoje, é. Mas aí, você ganhando no euro, coisa e tal, e eu vim a trabalhar. Eu nunca vim para passear, né? É sempre, para chegar, ver Júnior, ver Silvia. Quando eu fui Júnior, Júnior tinha 18 anos de idade. Quando eu fui para a Itália, né? A história de Júnior também é muito linda. Não é porque é meu filho, mas também muito batalhador. Ele conversou com a gente no programa lá da rádio. Em breve, ele vai vir para cá também. Sim, mas ele vai ter muita história. É muito bacana, né? Não é porque seja meu filho, por sinal, é igualzinho a mim, né? Foi por isso que eu disse, é muito parecido. Muito parecido, todos dois. É tanto que, por exemplo, a gente está fazendo o Carnachelita e eu fico, me imponho a ficar calada porque ele só escuta ele, né? E eu só escuto eu, né? É um problema sério, né? É bom, não é? Até na segunda-feira, né? Até na segunda-feira, né? É desse jeito. E de repente, Júnior começou, Júnior Farias, que é filho de Zenilda, entrou, se envolveu nos eventos e trouxe Zenilda para cá. Com você, sim. E trouxe Zenilda para cá e hoje você está aqui, né? Já dentro do Carnachelita, veio para o Rai Novos, está realizando as festas como Carnachelita e Vaquejada, que são as maiores da nossa cidade praticamente. E que com certeza você se envolveu nisso e é o setor financeiro do evento, é você. Exatamente. Eu faço financeiro, às vezes as pessoas até me acham... Eu acho que as pessoas estão até estranhando o meu jeito de falar aqui hoje, mas eu sou essa pessoa divertida, mas quando parte para o trabalho, eu fico um pouco... com muita responsabilidade e sou meia, eu como na cara, eu faço umas besteiras e não sei o quê, porque é muito trabalho. É muito trabalho e muita responsabilidade. Muita responsabilidade, né? Muita, muita, muita. Não sabe quem está dentro, é porque tem uma equipe trabalhando e outra vai se divertir. É a equipe que trabalha para os outros se divertirem. Se divertirem. Então não pode se misturar uma coisa com a outra, né? É como se fosse qualquer outro segmento. Então a CIDES é um segmento que você não pode... tem que ter os fins lucrativos, tem que batalhar. E o evento é muito escuro. Ninguém sabe o que acontece. É um evento que você entra nele sem saber o que vai acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado, né? E principalmente o tamanho do porte do carnaxelito da vaquejada são eventos gigantescos que eu... Exatamente. Além do risco, o custo é muito alto. O custo é muito alto, é muito risco e a gente, como você sabe, a gente se dedica tanto para que os outros se divirtam, entendeu? Totalmente. E muitas vezes a gente diz até coisa que a gente não quer nem dizer, mas porque a gente está cheio, está saturado, está... Calor, emoção... De muito. Minha gente, pelo amor de Deus, Corrado Nova tem um evento, a gente faz... Eu juro, juro, se fosse no outro canto eu não faria, eu só faço porque é para a cidade não ficar sem. É verdade. Agora, com a organização como é, cada vez que a gente passa a gente procura melhorar, a gente traz coisa lá de fora, para trazer aqui para dentro, para a população de Corrado novos, a geração de emprego que dá. É verdade, a geração do emprego. É um negócio fantástico que as pessoas, as pessoas que têm mais sensibilidade, elas conseguem enxergar. Exatamente. E outras pessoas querem até tirar proveito. Aproveitando que estou aqui falando sobre isso, é bom dizer assim, eu imagino muito assim... Ela dá essa coçadinha na cabeça. É, é, porque pensando no que eu vou dizer, se você é meu amigo, vou olhar até para a câmara, você compra um abadá, você me ajuda, não é meu amigo? Porque ela tem que pagar as contas. Compre um camarote, me ajuda, não é meu amigo? Mas os amigos querem pedir de graça, os amigos querem cortesia, os amigos querem... Meu Deus, vai aí, aí isso dói. Porque o que se tem para vender, é como se eu chegasse num posto de gasolina, meu amigo, você é meu amigo, abasteça meu carro. É a mesma coisa. Não existe isso, né? Tem que ser consciente, né? Chegar no supermercado, rapaz, você é meu amigo, deixa eu encher meu carrinho aqui, dá certo para ir para casa, deixa eu fazer uma feira. Não pode, cada um tem, né? Não tem, é a mesma coisa, é a mesma coisa quando, por exemplo, você está... Eu não vou contar rápido. Minha filha terminou a arquitetura. Aí, gente da família, na mesma hora, atacou a menina. Ei, faz esse projeto para mim, ei, não sei o quê. Ah, é, pode. Eu chamei, eu digo, vem cá, você pediu... Peraí, você perguntou quanto era? É, exato. Não, mas porque ela não está aprendendo, eu digo, não. Ela aprendeu na faculdade, eu paguei muito caro. É, exatamente. Não é? Agora, você tem que incentivar ela e pagar para que ela se motive. Isso, para que ela possa sobreviver, que ela vai ter, ela vai ter os gastos, os custos dela, né? É, com certeza. E sim, e sim, é muito bacana quando você está fazendo uma coisa que... Valorizado. Se você está vendendo o seu produto e a pessoa está comprando, você está o quê? Se valorizando. Você está se sentindo valorizado. Você está querendo melhorar mais ainda. Mais ainda. Mas vem de graça, aí você olha assim e pronto. Aí, daqui a pouco, eu vou para o meio da rua e dizer, tira as grades, tira a roupa, vamos sair, tira a banda. Vamos sair aí andando no meio da rua para ver se vai? Não vai. Exatamente. Não vai, não é verdade? Tem as fechas públicas, né? Que já é, a prefeitura já é quem paga. Já, exato. Mas aqui, aqui tem uma fecha, um bel tem o preço dele, tem o trio elétrico tem o preço dele. Tudo. O menino, o segurança tem o preço dele. O restaurante tem o preço dele. Então, os hotéis tem o preço dele. Enfim, é muita coisa e que tem que se pagar. Nada disso é de graça, tem ano. E só se paga com o que vende, que é o ingresso, que é o seu acesso para você ir se divertir, curtir um bel, onde você paga em Natal ali 400, 500 reais e aqui você paga praticamente a metade do valor. É a metade, né? Porque é por aí a coisa que funciona. Entendeu? Aí, isso aí é muito importante que as pessoas vejam isso, que as pessoas não veem. Não estou citando muito e generalizando nada. Estou só dizendo que é difícil. Acontece muito. E acontece, o pior de tudo, que quem mais pede são os amigos. É, pois é. Entendeu? Agora, não me pedem porque eu não dou. Entendeu? É, mas é assim mesmo. Porque quando me pediam, deu fora. Aí, infelizmente, se ficou com raiva de mim, eu não deu culpa, porque a mesma coisa de eu tirar o dinheiro do bolso... Mas diz que é chato. Não, diz que é chato. Diz que a pessoa é chata. Como é chato, né? Não existe isso. Pois é. Exatamente. O Carnaxia ainda está chegando agora e a sua vida foi um pouco da que a gente conheceu aqui a sua história, mas o tempo está se passando. É que é. E eu disse a você, vai ser rápido. Mas aí, de qualquer maneira, fez um resumo aqui, mais ou menos, um resumo geral que deu certo. É, pronto. E que agradecer pela sua presença aqui com a gente. Tem o Carnaxia ali, dia 16, 17 e 18, porque também tem, dia 16 tem Bel, dia 17 tem Parangolé e no dia 18 tem Mara com o Bloco Chameguinho, né? Para finalizar o evento. Então, quero aqui deixar a vontade para as suas considerações finais. Tá joia. Não, o que eu tenho a dizer é só que estou aqui dedicada exclusivamente nesse momento, né? Vamos esquecer as histórias para trás. Que é muita história. Se eu for contar detalhado, meu Deus. Não tem como. Não tem como. Aí vai ser uns 10 dias. É, três programas. Três programas. Nem breve vem outro. Só que, minha gente, vamos lá, vamos comprar o abadá, vamos lá. A partir de quinta-feira, nós estaremos entregando os abadás já. Isso. A partir de amanhã, quem estiver, me perdoe, mas quem já estiver com o camarote quitado, eu já vou entregar as pulseiras dos camarotes. Isso. A partir de amanhã, dia 13, né? Que era a data que eu tinha previsto. Aham. E quinta-feira, lá no Aeroclube, vai ter a menina lá para fazer, estilizar os abadás, tudo, uma equipe de costureira, já para facilitar. Isso. E vai ser quinta, sexta e sábado, as entregas lá a partir de 10 horas da manhã. A partir de 10 horas da manhã. Exatamente. Bom, por aqui vamos colocando mais um ponto final, é mais um jogo de Lero, tá certo? E dizendo a vocês que na próxima segunda-feira estaremos juntos na Rádio Corras Novos, a partir das 8h30 da manhã. Próximo sábado. Aliás, próximo sábado, porque a segunda é aqui. Próximo sábado na Rádio Corras Novos, às 8h30 da manhã, tá certo? No programa manhã.com. 90,9 FM. E na segunda-feira estaremos aqui de volta com vocês em mais um jogo de Lero, se assim um bom Deus nos permitir. Um abraço, fiquem com Deus e uma boa semana a todos. Verdade, verdade. Quero agradecer também a audiência, mandar um abraço aqui pra Elidiana, que tá dizendo que o programa tá bom demais. Boa noite, Zenilda. Minha sogra tá assistindo, tá adorando. Ela falou que queria te ver e você conhecer a pedreira dela. O nome dela é Maria José. Mandou um abraço. Eu vou passar o seu contato aqui pra Zenilda e ela vai dar um oi. Betinha, parabéns, vovô Eduardo e Ivan Neto pelo nascimento da semana passada de neto João Eduardo Pinheiro Lopes III. Olha que bacana. Eduardo e Ivan Neto e os vovôs, né? Lá da Edu Bobões. Isso. O neto João Eduardo Pinheiro Lopes III. Olha, um abraço e parabéns à família. Pra encerrar o programa... Eita, agora eu queria falar, meu Deus do céu. Não, vai, vai. Depois eu falo. Pra encerrar o programa, já que a MC falou que na segunda-feira, mas não é na segunda, é no sábado, tem o programa Jogo de Lero. Vou deixar aqui pra vocês um vídeo, só pra vocês sentirem. Quem não conhece o nosso programa na rádio, vai conhecer a partir dessa resenha que a gente fez no último sábado. E foi uma resenha muito boa. É diferenciado o programa. Fiquem todos com Deus. E sexta e sábado tem carnaxerita. Vamos curtir com responsabilidade e aproveitar essa festa que é maravilhosa, gigantesca, tradição aqui com o Raios Novos. É o maior carnaval fora da época do interior do Rio Grande do Norte. Sucesso, vamos curtir o canal Xerita. E fiquem com um pouquinho do jogo do manhã.com, lá na rádio com o Raios Novos. Tchau. Nossas novidades. A galinha, rapaz. A gente tava comentando aqui a respeito da galinha. Matheus, veja como é que faz essa galinha mesmo de vir, lá da criança do Sebastião, quando ela põe o... Primeiro a galinha vai, né, se posiciona, né, se aquieta, se aquieta, muito animadinha, muito animadinha. Ela não sabe o que é que vai acontecer na vida. Ela não sabe o que é que pode acontecer minutos, minutos. Olha só que alegria maravilhosa dessa galinha. Olha só como ela tá sentindo a natureza, sentindo a vibração do sol, da alegria. A comida, a ração, ela vendo a ração. Mas agora sentou, se posicionou, se aquocou. Ela ficou aquocada, né, e agora vai. Agora vai pra um sistema, viu? Ela vai se posicionando, vai, ela já tá começando a sentir que coisa boa não pode acontecer. Não vai acontecer. Ela já sabe, já tá saindo, tá saindo, já botou, já botou, já botou um pouquinho pra fora. Já botou um pouquinho fora. Olha, olha. Pedindo socorro, né? Ele já tá metade do ovo, seu primo. A metade do ovo já tá... A metade do ovo já tá...